Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. E olha, beleza? Seja bem-vindo no vídeo seguinte. Eu estarei mostrando pra vocês 5 coisas secretas do FIFA 19. Mas antes de começar aqui, eu peço que você se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo futuro, galera. Aproveita também e ativa o sininho para receber todas as notificações. E se você gostar do vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos, beleza? Então, é isso. Bora pro vídeo. Bom, pessoal. Antes de começar aqui, eu gostaria de agradecer muito pelo apoio da OneFootball. Eles estão contribuindo muito para o crescimento do canal. E lembrando que a OneFootball é o maior aplicativo de futebol do mundo. Então, se você gosta muito de futebol, você tem que baixar a OneFootball. Basta clicar no primeiro link da descrição. Ele está disponível para iOS, Android e Windows Phone. E é totalmente gratuito. Então, vai lá e aproveite. A primeira coisa que vamos falar aqui é a respeito da tatuagem do Messi que fica localizado na perna dele, galera. Como você sabe, né? O Messi tem uma tatuagem em vários lugares do corpo, inclusive na perna. Mas se vocês forem lá baixar a Meia lá no menu de edição dos jogadores, você vai ver que essa tatuagem existe no jogo, galera. Eu já fiz um vídeo parecido com esse, né? Falando sobre essa tatuagem do Messi aí. Inclusive, deixarei o card aí para vocês estarem conferindo lá depois. Mas, de qualquer forma, galera, a EA Sports não tinha a obrigação de fazer isso no jogo, né? Porque o meião, como eu disse, encobre toda a perna dele. Mas a EA Sports foi esperta nesse detalhe aí e resolveu colocar isso no seu game. Lembrando que no PES esse detalhe não existe, galera. Somente no FIFA, beleza? Mas, de qualquer forma, a Electronic Arts é de parabéns aí por adicionar esse detalhe aí. Mesmo que muitos jogadores não saibam disso. Mas, e aí? Você sabia desse detalhe do FIFA? Deixa isso no link nos comentários aí, beleza? Esse próximo segredo aqui, eu tenho certeza que entre 5 de 10 pessoas não sabem ainda, galera. Como vocês podem ver no vídeo de fundo, temos um cara aí, né? Um segurança subindo e descendo as escadas ali, monitorando a torcida, galera. Um detalhe aí que eu achei incrível ali no FIFA 19. E por incrível que pareça, esse detalhe aqui foi revelado há muito tempo atrás, né? Antes mesmo do lançamento do FIFA ali. Do FIFA Demo, né? Foi anunciado isso, se não me engano, galera. E tem muita gente que não percebeu isso no gameplay, por incrível que pareça. Eu, particularmente, vejo pouco esse detalhe, né? Porque a gente fica ali, vidrado ali no jogo, né? Então, a gente não percebe muitas coisas assim, extra-campo. Mas, de qualquer forma, eu gostei bastante disso, galera. Porque isso realmente acontece também na vida real, né? Os seguranças ali, monitorando a torcida. E não foi diferente no FIFA 19. Então, gostei bastante disso. E comenta aqui embaixo também, se você sabia ou não sabia. Outra coisa bastante legal do FIFA também, galera, é a questão da torcida, né? Que quando você chuta a bola na torcida, né? Sendo por querer ou sem querer, a torcida meio que abaixa, assim, para não ser atingido pela bola. Um detalhe, assim, que eu achei incrível. Esse detalhe aqui vem desde o FIFA 17, né? Desde os primórdios do FIFA, né? Se é que podemos dizer assim. Mas, de qualquer forma, tem gente que não sabe desse detalhe. Por incrível que pareça. Porque esse detalhe aqui vem desde os FIFA antigos, galera. Mas, esse detalhe aqui também está presente no FIFA 19. Uma coisa que eu achei bastante realística. E também uma coisa que acontece bastante na vida real também, galera. Então, a resposta de parabéns para adicionar esses segredos, né? Se é que podemos dizer assim. E esses detalhes, né? Que fazem com que o jogo fique mais rico em animações e detalhes extra campo ali, né? Eu, particularmente, fui perceber isso nesse ano, né? Quando fui testar algumas coisas aí, extra campo do FIFA. E acabei percebendo isso que tem no jogo. Acabei descobrindo isso no jogo. E depois fui pesquisar na internet aqui e vi que isso aqui já tinha desde antigamente, cara. Então, eu fui também pego de surpresa aí por esse detalhe incrível. Um detalhe minucioso que tem muito no FIFA e que muitas pessoas não saibam é a questão dos jogadores se protegerem ali quando o jogador vai chutar a bola, por exemplo. Como você pode ver no vídeo de fundo aí, né? Temos jogadores protegendo a cara, né? O peito ali, sei lá. Esse detalhe aqui acontece muito na vida real e também foi recriado no FIFA 19 e no FIFA 18 também, né? Nos FIFA antigos. Mas, de qualquer forma, é um detalhe assim minucioso que faz total diferença. Lembrando também que esse detalhe também tem no PES, né? Foi adicionado aí para o PES 19. Então, esse detalhe aqui está presente em ambos os jogos. Uma coisa bastante realística aí e que realmente acontece muito na vida real. Queria também que isso acontecesse nas faltas, né? Eu não percebi muitos jogadores ali se protegendo nas faltas. Se tiver, eu não percebi muito. Mas, enfim. É um detalhe incrível aí e que talvez poucas pessoas perceberam isso no FIFA. Outro detalhe bastante minucioso também que poucas pessoas sabem. Eu diria que 1 a cada 20 pessoas sabem desse detalhe do FIFA. É a questão das bandeirinhas ali dentro de campo. Por exemplo, galera. Vamos supor que você escolha o Barcelona ali para jogar ali no Amistoso, né? Ou seja, esse time que você escolheu estará ali na bandeirinha do campo. Um detalhe que eu achei bastante legal e que é muito curioso também, né? Que poucas pessoas, repetindo, né? Poucas pessoas sabem desse detalhe. Faça o teste aí. Escolha um time aí do seu gosto. Vai lá na bandeirinha e veja se o seu time está ali na bandeirinha. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Fique ligado que nos próximos vídeos trai muitas novidades sobre FIFA e PES. E também trai muitos vídeos sobre curiosidades. Fique ligado. Então, é isso. Vou ficando por aqui. Um abraço. Valeu. E eu fui. E eu fui. E eu fui. E eu fui. E eu fui.